E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos abrir mais uns pacotes aqui Vamos rumo a tirar um jogador muito bom, meu objetivo de hoje é tirar cara um jogador incrível aqui Acima de 90 de over, beleza? Se a gente conseguir tirar um jogador acima de 90 de over Eu vou dar o desafio desse vídeo aqui como cumprido, beleza? A gente vai utilizar aquele site lá que eu fiz da última vez, se você não viu o vídeo cara Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, o site chamado UltiCoinsBet Ele é basicamente o mesmo, acontece a mesma coisa que o FIFA aqui Você coloca suas coins aqui e você pode passar as coins que estão nesse site pro FIFA Então por exemplo, se eu tirar o Messi aqui, eu posso passar o valor equivalente ao Messi em coins, tranquilo? Então não é tipo, nada inventado aqui não, essas coins são realmente que existem aqui Eu também fiz um teste aí da última vez pra ver como é que eu ia nesse site e como é que eu ia no FIFA Eu fui bem melhor nesse site aqui, tirei vários jogadores bons Então vamos dar uma olhada dessa vez, tranquilo? Eu já vou começar aqui que eu tô ousado hoje, eu vou começar já aqui com o pacote de 100k Vamos ver aqui, acho que eu vou comprar dois pacotes, vamos começar com dois aqui já Opa, minha conta não tá aqui É um site que é tudo em português também, se você quiser dar uma olhada, vou deixar o link aqui embaixo na descrição Beleza, vamos voltar lá em packs Enfim, vamos lá aqui então, abrir o nosso pacote de 100k Vamos ver qual o primeiro jogador que a gente tira Beleza, o nosso primeiro jogador aqui então, vou deixar a animação É, quem será que vai vir? Um jogador acima de 90, será que vem? 88, maluco O Bonucci, é, informa aquele Bonucci de transferência, né? 88 E o Carrasco, caraca, maluco Que pacote é esse, velho? Olha só, a gente conseguiu o Carrasco, aquele Moussphere Player, né? Aquele, é, aquele de Halloween que teve, especial O Bonucci de transferência Nossa senhora, Martial que vale 37k A gente quase dobrou de coins aqui, ó Foi 100k o pack, a gente conseguiu 186 de valor aqui, devolvendo pra gente Incrível, cara, incrível Começamos bem, beleza, vamos lá Quase quem já bateu a nossa meta no primeiro pacote Ia ser muito engraçado se a gente batesse, né? Aí eu já acabava o vídeo com um minuto Enfim, vamos lá então 86, teres tag Caraca, tamo indo bem, maluco Tamo indo bem, vamos ver aqui Olha só 186 mil, 189 mil coins ainda A gente conseguiu O Teres Tag informe O Falcão informe O Nelson Semedo de transferência O Boateng Moussphere Player Caraca, pessoal Esse pacote vale 189 mil coins Então só nessa brincadeira aqui que eu acabei de gravar Eu ganhei 160 mil coins Só isso, se eu quiser eu pego agora E transfiro pra minha conta do Xbox One Olha que simples, cara, sem fazer nada Que loucura, pessoal Ah, esse é o melhor pack opening até agora De todos que eu já fiz no canal Vamos fazer esse aqui então de Halloween Eu vou comprar um, é, 4 desse aqui de Halloween Que vem, as cartinhas são legais, cara Eu gosto dessas cartinhas aí Do, de Halloween Essas Moussphere Players Beleza, vamos abrir aqui então Não sei exatamente quantas cartas que vem Mas custa 50k o pacote Deve ser, deve vir alguma coisa boa, né Vamos esperar que sim Beleza, vamos lá Nosso primeiro pacote Pra variar Quem é que tá na capa do Halloween O, nossa Por um momento eu achei que era o Aubameyang Pra variar Quem é que tá na capa do Halloween O Ribeiria, né Já tá vestido a caráter lá pro Halloween Acho que eu segui aqui o quadrado Que vale bastante, né 55 só o quadrado O Bernardo Silva vale 4 mil Então tá bom Tá decentezinho assim Não tá Todos os pacotes que a gente abriu até agora A gente lucrou alguma coisa Beleza, vamos aqui então É, pra mais um pacote de Halloween Será que vem garantido Todas e todas as vezes Uma cartinha Halloween Deve ser, né Sturridge dessa vez Caramba, cara Sturridge e BR aqui Outro informe Wagner Love, cara Caraca Wagner Love Bender Eu só tiro Acima do valor Olha só É Um foi 56 Se não me engano Outro 52 Agora 53 Pô, então tamo bem demais, cara Nosso último pacote aqui Então É bom que vem Um monte de carta legal Nesse pack de Halloween Tô gostando bastante Vamos ver nosso último pack aqui Então Quadrado de novo Tranquilo, cara Não vou reclamar não Só o quadrado Vale mais que o pack já Então beleza Só nessa nossa brincadeira Aqui de abrir alguns pacotes Eu já ganhei quase 200 mil coins Beleza Vamos abrir mais uns pacotes Aqui então Da Premier League Porque a Premier League É o fenômeno aí Né A melhor liga Vou abrir uns 4 pacotezinhos Como é um pacote Que geralmente Vem jogador Pior Eu vou mostrar só Aí caso venha Alguém muito bom Caraca, pessoal Tirei o Peter Crouch Aqui Versão Halloween Ai meu Deus O Marcos Alonso Também Vale dizer 7 mil A cartinha dele Deve fazer Bastante gol De cabeça O Peter Crouch Foi a melhor carta Que eu tirei aqui Nessa série de pacotes Da Premier League Mas tranquilo Eu vou aqui então Tentar abrir Alguns de 50k E aí Mais alguns De 100 Beleza A gente vê Qual o melhor Ficador que eu consigo Tirar aqui Beleza Nosso primeiro pacote De 50k Aqui então Vamos ver quem vem Esperar alguém bom Né Pepe Caraca Cara Esse pacote Foi o pior Até agora Nossa senhora E vale 15k O Pec O Pec Não O Pepe Vale 15k Enfim Vamos continuar Abrindo aí Vamos ver Espero que venha Alguém melhor Pelo amor de Deus Se ficar vindo Pepe Aí vai ser Fim de carreira Mesmo Cruz 90k Nossa meta Cara Batemos aqui Irmão Batemos Vamos pular aqui Então Ó Dobramos o valor Nesse pack 59 mil Que custa Só Aqui o Cruz E o Walker Custa 30k Caramba Pessoal Enfim Batemos a nossa meta Aqui no vídeo de hoje Tô feliz A meta era tirar alguém Mais de 90 de over E a gente conseguiu Eu vou continuar abrindo aqui Então Tem pacote 100k Pra abrir aqui ainda É Muito louco Ó Veio quase hein Veio o Hummels aqui Cartinha especial dele Ganhamos quase 50k Olha só Essa cartinha do Hummels Vale 140 mil Coins Caramba pessoal Que doideira isso Foi a nossa melhor cartinha Até agora Em valor de De coins Né Enfim Vou pular a animação Mussonda Meu Deus do céu Me lembra de não pular a animação Da próxima vez Vamos lá então Nosso penúltimo pacote 50k aqui Vamos ver se vem um Croizinho de novo Ia ser bom Felipe e Luiz É Também não tem como Toda hora né pessoal Não tem como Toda hora Vamos partir aqui então Pros nossos Dois packs finais Um de 50k E outro de 100k O nosso de 50k A gente tirou o Croiz Cara E o outro a gente tirou o Hummels A gente tirou muito jogador bom Até agora E o Keline Que é quase 90k de over A nossa meta né Dobramos de valor O Keline vale 85k Caramba pessoal Que loucura isso Isso é tudo coins Que eu vou ganhando Entendeu Se eu quiser Eu posso Transferir pra minha Conta Xbox One Tranquilamente É Beleza Vamos esperar aqui Nosso último pacotezinho Então Deve vir alguém ruim né Pra fechar Com chave de bronze aí Não vou falar nem chave de ouro Felaine cara Só podia ser o melhor aí O mito O mestre Felaine Que vale 50k Por a cara Essa cartinha dele Mas beleza pessoal É isso aí então Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente conseguiu tirar Muitos jogadores bons aqui Se você quiser participar aqui Desse site E abrir bagóis Igual eu tô fazendo Tem outros jogos lá Que você quiser Tentar a sorte lá Enfim Eu vou deixar o link aqui Embaixo da descrição Eu estou com uma promoção Agora na Black Friday Semana que vem Se não me engano Que as coins vão estar Com 25% de desconto Então aproveita lá Caso você queira Brincar nesse site aqui Ganhar algumas coins E depois Pra passar lá Pro seu Xbox One Tranquilo? Tamo junto então pessoal Valeu E Até o próximo Até o próximo